Não, você tá mal informado. Isso aqui lá na Paraíba é chamado de coitê. Mas não é disso aí que faz a cabaça? Não, isso aqui a gente serra assim, ó. Aí faz duas vazinhas. Pra quê? Duas cuia. Pra quê as cuia? Pra arroz, escolher arroz, pra botar farinha, pra essas coisas. Aí ela tem que ficar mais seca, né? Não quebre não, meu amigo. Ela aqui vai secando. Muito bem, rei do baralho. Pessoal, aqui é uma caixa d'água que eu uso pra regar as plantas pelo botejo. Aí eu coloquei esse ralo com uma tela por dentro parafusada pra fazer... Bem, gente, se liga nessa dica do Caboclo do Sertão. Você que cria galinha aí na sua propriedade, aí... Ó, se você tiver essa rama aqui, ó... Conhece como... Eu conheço aqui como rama de melão caetano aqui, né? Mais popular aqui no Nordeste, né? Olha, coloca pra tuas galinhas, pros teus pintos. É muito bom, gente. Ela evita gogo... E também ajuda contra a verminosa nas galinhas, viu? Se você tiver aí nessa propriedade, coloca aí pras suas galinhas, pros seus pintos. Isso ajuda muito. Contra combate ao gogo da galinha e também combate verme. Não é 100%, gente. Mas é uma coisa já que ajuda e é um custo-benefício, né? Você não tá pagando nada e pode estar aí na sua propriedade, gente. Vai lá, bai. Manda pra cela aí. Então, tá recebido para abrir aí. Aba pro lado, pro seu lado, que vai dar certo. Para abrir, joga pro lado do seu aí. Puxa, cancela. Aí. Solta, cancela agora. Ela vai entender. Aí eu vou botar agora a mangueira no ferro pra poder... Bom, gente. Uma forma prática e eficiente de fechar a coxete. Só que é uma barra, acredito, mais ou menos de um metro. Ela tem uma ponta um pouco por valha. Uma cita aqui, ó. Na outra ponta, você põe uma argola, que usou esse negocinho de colher de cachorro. Você usa a barra como uma alavanca. Prendeu? O alho que eu plantei da bandejinha que eu mostrei pra vocês, são esses aqui, olha. Com cinco dias. Esses aqui são outro alho, tá bom, pessoal? Eu já tinha plantado antes. Eu quero falar pra vocês que essas folhinhas aqui, a gente pode ir colhendo e consumindo, temperando a nossa comida que nasce novamente, tá? Esse aqui, ó, é cebola, não é alho, tá? Então, gente, bora lá. Não espera mais não. Planta alho aí na sua casa. Hoje tem conserva de pimenta. Lave bem a sua pimenta e retire o cabinho com cuidado. Agora você vai branquear a sua pimenta, colocando ela em água bem quente por até 30 segundos. Retire suas pimentas da água quente e coloque direto em um recipiente com água e gelo. Esterilize seu potinho de vidro em água fervendo. Pra um potinho desse tamanho, vamos usar uma colher de chá de sal, meia colher de açúcar e dois dedos de vinagre de vinho branco. Enche seu potinho com as pimentas, complete com água, agite bem e você tem algo... Uma micro aula pra vocês rapidinho. Bananeiro é o seguinte, tem que deixar só uma filhota no pé. Esses brotos que vão nascendo, tem que cortar, senão eles roubam a energia. Parte 2. Depois que você fizer a desbrota, pra não haver disputa de alimento no solo, o resultado é esse. E não...